Conecta Meio Diga com Ítalo Santos Olá, boa tarde, agora Meio Dia em Ponto. Um programa que ajuda quem quer largar o cigarro. Em Porto Ferreira, o CAPS oferece tratamento de graça para dependentes da nicotina. O tabagismo é um problema de saúde pública, um vício causado pela dependência de nicotina que contribui para o desenvolvimento de várias doenças, como câncer de pulmão, de laringe, faringe, tuberculose e algumas infecções respiratórias. Sabendo da dificuldade que é abandonar o cigarro, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial de Porto Ferreira, começou o programa de combate ao tabagismo, deixando de fumar sem mistérios. Segundo o coordenador, o objetivo é passar informações e estratégias para ajudar os participantes que pretendem parar de fumar. Ou deixam totalmente o uso, o consumo do tabaco, ou que pelo menos reduzam isso até a 90%. São encontros semanais, cada encontro é discutido um tema, com o psicólogo, o assistente social, o médico. Dez funcionários entre médicos, psicólogos e assistentes sociais fizeram um curso de capacitação na Secretaria Estadual de Saúde, junto ao Cratode, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas para auxiliar os pacientes. Quando o paciente passar pelo segundo ou terceiro encontro, ele achar que já está preparado a fazer o uso da medicação, ele já é referenciado ao atendimento médico e ali o médico vai prescrever as medicações contra o tabaco. Os encontros são semanais e em cada sessão o psicólogo Tiago Araújo discute um tema diferente. Neles, os participantes compartilham experiências e trocam informações sobre a redução e abstinência do cigarro. A dificuldade que um está tendo e o outro, de certa forma, transcendeu, ele pode passar para os outros participantes. Então, o que funciona ou o que não funciona é muito individual. Ao mesmo tempo, um pode passar a experiência para o outro. Se tiver algum fator emocional associado, eles podem compartilhar uns com os outros. O Matheus, de 32 anos a 10, é fumante ativo e já chegou a fumar um maço inteiro num único dia, o equivalente a 20 cigarros. E agora, frequentando o programa, ele conseguiu controlar a abstinência e reduzir o número de cigarros por dia. Pelo menos dessa vez eu estou com uma determinação grande de parar, com a ajuda do pessoal do CAPES, com a ajuda médica e também com os medicamentos que eles vão fornecer. Eu tenho quase certeza que dessa vez, já falta pouco já, dessa vez eu estou no caminho certo. Tenho quase certeza que dessa vez eu paro. Lembrando que o programa é de graça. O CAPES fica na Avenida Ivan Roberto Burian, 280. Vamos ver as vagas disponíveis no Pátio de Piracicaba? Ajudante de serralheiro de esquadrias, caldeireiro, encarregado de obras, montador de móveis e operador de utilidades. A Nestlé está com 600 vagas temporárias abertas, exclusivas para pessoas com 60 anos ou mais em todo o Brasil. O salário é de R$ 1.340,00, mais ajuda de custo de R$ 30,00 por dia. Na região tem vagas aqui em Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Mojiguassu. As inscrições podem ser feitas até o dia 25. Mais informações pelo site nestléia.com.br. Limeira está com inscrições abertas para o segundo semestre do curso pré-vestibular Comeia. São 350 vagas e é tudo de graça. O Comeia é um cursinho popular ministrado por alunos da Unicamp que prepara estudantes de baixa renda para vestibulares ou também concursos públicos. Quem vai explicar um pouquinho para a gente como funciona esse cursinho é a Maria Elvira. Ela é chefe de serviço social da Secretaria da Educação. Maria Elvira, como que funciona exatamente o Comeia? O cursinho funciona de segunda a sexta, no período da tarde, vespertino e no período noturno. E aos sábados também são oferecidas aulas sobre conhecimentos gerais, para contribuir para a elaboração de redação, para que os alunos estejam mais preparados para os vestibulares. O cursinho é administrado por graduandos e pós-graduandos da Unicamp e é executado também por professores doutores da Unicamp. E quem que pode participar? Limeirenses, residentes no município de Limeira, que cursam o terceiro ano do ensino médio ou que já concluíram o ensino médio, que não tem ainda curso superior. A questão da renda que a gente coloca, da renda per capita de dois salários mínimos, da renda por pessoa da família, é para caso a gente tenha uma procura maior que a demanda, que é a oferta das vagas, para a gente selecionar os que têm a renda per capita mais baixa. O que a pessoa deve fazer para se inscrever? É bem simples, basta acessar o site da Secretaria Municipal de Educação, www.smelimeira.com.br. Na primeira página já vai ter o link cursinho pré-vestibular com o MEIA. Então é uma grande oportunidade para o acesso ao ensino público de qualidade. Aqui em Limeira nós temos a Unicamp, que são oferecidos vários cursos. O Nesp, Rio Claro, USP, em Piracicaba, tem o campus da Unicamp em Campinas também. Muito obrigada, Elvira, pela entrevista. Então, reforçando, se interessou, o prazo para as inscrições é até o dia 10 de agosto. E as aulas são ministradas no Centro Comunitário do Jardim Morro Azul. O endereço é Rua Francisco Bisca, número 123, 123, de Limeira, Jaqueline Bonum. Obrigada, Jaque. E amanhã tem plantão de vacinação contra a Covid, gripe e sarampo em Limeira. Vai ser das 8 da manhã à 1 da tarde, nas Unidades Básicas de Saúde Planalto, Parque Pólito 1, UBS Novo Horizonte e também UBS Nossa Senhora das Dores. Também vai ter drive-in-tru no Parque Cidade. Nós vamos para o rápido intervalo. A seguir tem a programação cultural pela região. Em Rio Claro, sábado vai ser de muito rock e roll. Minha mente viraria, mas só chove, chove. Publicada a portaria que regulamenta o aumento de R$ 400 para R$ 600 no Auxílio Brasil até o final do ano. A proposta faz parte da PEC Kamikaze, que turbina benefícios sociais. O governo também passará a pagar 100% do valor da média nacional do botijão de 13 quilos. Até então, o benefício correspondia a 50%. Já o auxílio gasolina para caminhoneiros e taxistas ainda precisa ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho por serem benefícios novos. O pacote de benefícios eleva as despesas do governo em mais de R$ 41 bilhões fora do teto de gastos. Vamos conferir como fica a previsão do tempo? Uma sexta-feira de muito sol e algumas nuvens. Tempo seco e sem possibilidade de chuva em toda a região. A umidade do ar varia entre 27% a 77%. E no período da tarde, onde a umidade do ar pode ficar entre 38%, que é considerado estado de atenção, segundo os meteorologistas, você vai precisar evitar exercícios físicos ao ar livre até as 3 da tarde e também beber muita água. Hoje, em Araras, a máxima será de 28 graus agora à tarde. À noite, os termômetros devem marcar 20. Já em Limeira, máxima de 29 e mínima de 22. Em Saltinho, a máxima será de 30 graus e a mínima, 22. Descalvado é uma das cidades mais quentes, com 31 de máxima e 21 de mínima. Umidade do ar entre 22% a 60% estágio de atenção. No fim de semana, o tempo fica firme e terá sol. Começa hoje o Festival de Música de Mojimirim. Serão 10 dias de shows e oficinas musicais. A repórter Ana Paula Zílio tem todas as informações. O Festival de Inverno de Mojimirim vai até o dia 31 de julho. Consagrado como um dos eventos culturais mais importantes da região, fazem parte da programação, oficinas e dezenas de apresentações artísticas a preços populares. A maioria delas com entrada gratuita. Além de promover o desenvolvimento turístico e cultural, o Festival de Inverno é também uma grande oportunidade para a participação de grupos de alunos formados pelo programa da Lira Mojimiriana. Para falar um pouco mais a respeito, está aqui ao meu lado o maestro e também coordenador geral do festim, o Carlos Lima. Carlos, quais são as principais atrações dessa 11ª edição? É uma semana inteira intensa, todos os músicos da cidade participando. Nós temos a nossa orquestra sinfônica, o encontro de corais, os pianistas da cidade, da região também. Teremos música de todos os gêneros, inclusive batalhas de MCs. Olha que legal, no meio dessa história toda, música clássica, música popular, samba, enfim, de tudo. A gente tem a presença do Wagner Tiso, esse é um carinho muito grande que a gente traz, uma pessoa que é um ícone da música brasileira, muito importante, vem no dia 29, na outra sexta-feira. Enfim, o festival é isso aí, é uma grande festa, é uma celebração. E vocês terão também oficinas, né? Nós teremos aí o Micael Chaves dando uma orientação extra, um complemento para essa moçada toda. Muito obrigada pelas informações, então, né, lembrando aí que, então, serão 10 dias aí de festival de inverno aqui em Mojimirim, com uma estrutura aí completa para receber um público estimado de 10 mil pessoas. Então serão dois palcos e também toda uma praça de alimentação. Para quem quiser saber a programação completa, é só entrar lá no site festim, com dois M's, ponto com ponto BR, barra Programacão. De Mojimirim, Ana Paula Zilho. 315 obras de 176 artistas de 30 países foram selecionadas para o 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A abertura da exposição acontece no dia 27 de agosto no Teatro Erotides de Campos, no Parque do Engenho Central. A entrada é de graça e, ao todo, 1.990 trabalhos foram inscritos, entre caricaturas, charges, tiras e esculturas. Em agosto, o júri de premiação se reúne para escolher quais serão as obras premiadas no evento. Fim de semana chegando, bora conferir a programação cultural pela região? Hoje em Jaguariúna tem o espetáculo Noite dos Musicais. Alunos da Escola das Artes se apresentam no Teatro Municipal às 7 da noite. Uma homenagem aos grandes musicais já apresentados ao redor do mundo. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria uma hora antes do show. Eu sei que eu encontrarei a felicidade. Sábado de Rock'n'Roll em Rio Claro. As bandas Capital Inicial e Ira sobem ao palco do Grêmio Recreativo. No repertório, clássicos da década de 80 e 90. Os ingressos podem ser comprados pelo site loja.bancadoingresso.com.br. Vai ser às 11 da noite. E amanhã em Piracicaba, às 4 da tarde, tem o espetáculo infantil Flor Bela e Todas as Palavras do Mundo, com a Companhia Teatro de Romance. A peça conta a história de Flor Bela, que através de seu pai conhece todas as palavras do mundo. Ao conhecer René e Clarinha, ela é obrigada a vivenciá-las. Juntos, enfrentam todas as grandes descobertas da humanidade. O amor, a família, a perda, o tempo e a amizade. Repleto de musicalidade e poesia, o trio faz das memórias da infância um lugar cheio de aventuras e descobertas. Vai ser no Sesc. A meia entrada custa R$ 12,50 e a inteira R$ 25,00. Já foi. Também sábado em Limeira, tem mais uma edição do Festival Nacional de MPB, Canta Limeira, com apresentação de 26 artistas. Vai ser no Teatro Vitória, às 7 da noite, e a entrada é de graça. A 1h30 da tarde tem o programa Conexão com o Futuro. Apresentadora Patrícia Dalpozo Salvador entrevista o empresário Lucas Fernandes e conversa sobre energia solar renovável. E nós ficamos por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Você pode rever o Jornal Completo no YouTube e na nossa reprise daqui a pouco, às 4 da tarde. Mais notícias você confere no Jornal Conexão, às 20 para as 8 da noite. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra segunda-feira. 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 Obrigado.